Primeiro corte em três anos O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu nesta quarta-feira a Selic sua taxa básica de juros em meio ponto percentual, para 13,25% Após um ano sem mudanças na taxa básica de juros, o Copom avaliou em nota que a melhora do quadro inflacionário proporcionou a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária A inflação vem perdendo força nos últimos meses Em junho, caiu para 3,16% em 12 meses, o nível mais baixo desde setembro de 2020 O Copom prevê uma redução da mesma magnitude nas próximas reuniões mas ressaltou que a dimensão do corte total do ciclo de flexibilização dependerá de como vai evoluir a inflação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem insistido reiteradamente desde que assumiu em janeiro na redução dos juros para baratear o crédito e fomentar o consumo e os investimentos A taxa de juros estava em 13,75% desde agosto do ano passado quando o Copom interrompeu o ciclo de alta iniciado em março de 2020 partindo do mínimo histórico de 2% Mesmo com a redução, segundo o site especializado MoneyU a taxa de juros do Brasil continua sendo a mais alta do mundo em termos reais ou seja, descontando a inflação Obrigado! 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 Obrigado!